Dualismo, algo que não conseguimos negar em nosso universo. Se dualismo serve para alguma coisa, ou ele simplesmente é insanável? Se ele é insanável, não há nada a ser feito, aceitemos tudo como é, isso leva o ser a não agir além do que lhe é apresentado, seguir tendências, etc. Se ele tem algum significado mais profundo, que aponta para algum lugar, a despeito dessa bipolarização, isso nos leva a investigar mais a fundo a essência dessa realidade, vendo que, na verdade, existe um monismo que circunscreve esse dualismo fenomênico universal. Daí a gente fala em telefinalismo, a gente fala em orientação, vontade, em algo a mais, dimensionalmente superior. Vejam, nós temos diversos pares no nosso universo. O dia e a noite ficam se ciclando a todos os momentos. Ativo, passivo, a gente tem modo de operar mais ativo, mais passivo. Condensação, rarefação, conhecimento e ignorância. Vida e morte, ou melhor, nascimento e morte, belo e feio, trabalho e repouso, branco e negro, alto e baixo, causa e efeito, paraíso e inferno, bem e mal, luz e trevas, riqueza e pobreza, norte e sul, esquerda e direita, para frente e para trás, retaguarda e vanguarda, direito, avesso, ação e reação, amor, ódio, verdade, erro ou mentira, virtude, pecado ou vício, governante, governo, povo, espírito, matéria, sistema, antissistema, paz, guerra, externo e interno, atração, repulsão, capital, trabalho, princípio, fim, criação, destruição, alegria, dor, absoluto, relativo, e daí vai. Vocês percebem o quão amplo é tudo isso? Isso é muito, mas muito amplo. Sempre existe uma contraparte, e esses aqui estão relacionados de alguma forma, certo? Não é simplesmente, o oposto do grande não é o mal, é o pequeno, o oposto do efeito não é a liberdade, é a causa, e daí por diante, liberdade e escravidão, ou a gente pode falar em determinismo, em livre-arbítrio, a gente percebe que isso aqui faz parte da nossa vida, e a gente geralmente oscila em torno dos polos. Mesmo que essa oscilação tenha uma frequência muito baixa, o que nos dá a ideia de que a gente é só uma coisa, só que passa, às vezes, 30 anos, a gente muda radicalmente a maneira de a gente ter uma ideia do mundo. Daí a gente percebe que a gente foi para o outro extremo. Tem pessoas que fazem isso com mais frequência, tem pessoas que fazem isso, isso é visível em alguns quesitos, em outros não, e por aí vai. Tudo é cíclico, esse dualismo aponta para ritmo, ciclicidade, ondulação. E qual o sentido disso tudo? E mesmo que é relativo também, é relativo até certo ponto, pelo menos. Então, todas essas coisas fazem parte de nosso mundo. Vejam aqui, a gente tem o princípio da dualidade, é muito claro com o exemplo do imã. Se você divide e corta um imã, polo norte-sul, você acha que vai separar o polo, mas daí você tem outros dois imãs bipolares, com as duas polaridades. Então, o que a gente aprende disso é que os polos são inseparáveis. A gente não consegue separar os polos de nada, se vocês observarem bem. E o princípio da trindade? O princípio da trindade, ele fala que a oscilação é inerente aos movimentos. Na verdade, a gente precisa combinar esses dois princípios para entender a razão dos dois existirem. Por exemplo, na grande equação da substância, matéria, energia e espírito são as individuações fundamentais de nosso universo, que têm suas respectivas dimensões. O polo matéria e o polo espírito, você tem os dois extremos do nosso universo, matéria e espírito. Espírito sendo a substância na sua forma mais sublimada e matéria a substância na sua forma menos depurada. E daí, entre os dois, para você ter esse intercâmbio, você tem a fase energia, que viabiliza o intercâmbio entre os dois. E você tem a dimensão tempo, que é característica da energia. O tempo, a dimensão tempo, é o denominador comum de todos os fenômenos que existem no nosso universo. Você não vê psiquismo puro, nem materialismo puro, sem movimento. Tudo é movimento, físico e psíquico. E para ter movimento, a gente precisa da dimensão tempo e da sua forma energia, seja a energia mais física ou mais psíquica, para que se dê esse dinamismo universal. E a gente tem um fenômeno evolutivo. Então, você pode ver aqui nesse diagrama, ao mesmo tempo, o aspecto, o princípio da trindade e o princípio da dualidade. Sendo que o princípio da unidade garante que isso é tudo está coeso e existe um caminhar da matéria ao espírito gradativo em todas as individuações desse universo. Bom, isso é uma coisa importante que a gente deve ter em mente sempre aqui nesses estudos. Se a gente for ver o aspecto trino agora, mais a fundo, a gente percebe também a estrutura trina em vários campos. Por exemplo, a lei divina. Ela é pensamento, vontade e ação. Ela não é uma só dessas coisas. As fases do nosso universo são espírito, energia e matéria. Os aspectos do nosso universo, estático, dinâmico e conceptual. As dimensões espaciais são três, linha, superfície e volume. A outra categoria de dimensões superiores são três também, tempo, consciência e superconsciência. Sendo que, abrindo um parênteses aqui, no nosso universo, se vocês lembrarem bem, as dimensões que fazem parte, são reais aqui, no nosso universo. Não significam que as outras não atuem. São a volume, tempo e consciência. No homem também, nós temos um corpo físico, um dinamismo vital e uma inteligência. A inteligência é característica do que nós somos, de fato, o espírito. O corpo físico seria o corpo mais denso. E o dinamismo vital seria esse... Você pode até colocar aqui alma, mente no lugar, corpos sutis. Mas é alguma coisa intermediária entre o corpo denso e, a gente pode dizer, o corpo glorioso, o que nós somos, de fato, espírito. Mas a divisão é sempre trina. As pessoas que fazem estudos tendem a reduzir essas divisões em três, se vocês repararem bem. Porque três, todo mundo está escolhendo três nos mais diversos campos, na psicologia, na filosofia, na física, na neurociências, nos mais diversos campos. É sempre tri, tripartição do poder, poder executivo, legislativo e judiciário. Muito engraçado, é sempre três. O pessoal não força um outro ser três. Cada um, dentro de seu próprio burral, acaba decidindo que essa divisão três está ok e parece muito boa. Coincidência? Nossa, que coincidência enorme, se for isso mesmo. Todas as sistemas de crenças dos mais diversos povos, também é três. A trindade divina. Você pega os egípcios, você tem os três deuses, Osíris, Íris e Oros. Cada um com seus atributos, suas características. Na indiana, mesma coisa. Brahma, Vidya e Mahat. Na trindade cristã, a gente tem o pai e o espírito, o filho e o espírito, o espírito santo. Os três estados da alma, inferno, purgatório e paraíso. Tudo é trio, né? Se pegar outras religiões também, outros sistemas de crenças e valores. Eles podem ser não só monoteístas, politeístas e mesmo animistas de povos originários. Você vai perceber também essa separação em trindades. Porque em três, culturas, civilizações que nunca se comunicaram entre si, distanciadas no espaço e no tempo, escolheram três? Como? Como? Tudo indica que beberam da mesma fonte. E essa fonte, ela não se encontra no palco espaço-tempo, né? Não é algo relacionado a gama e beta, né? Mas muito mais relacionado ao alfa. Então, a gente tem aqui uma figura, né? Que também... Isso eu peguei aleatoriamente, né? Só para ir mostrando para vocês como todas as coisas se encaixam. Aqui, é algo teológico, né? Cristão, né? Católico. Eles não fazem ideia dessas visões, né? Muitos rejeitariam tudo isso que eu apresento. Inclusive, a Grande Síntese e a Sese Mística foram obras de Ubaldi que entraram no índex proibitório da igreja, né? Para quem acha que aqui essa obra é meramente uma tentativa de colocar o cristianismo, cristianismo, ou pior ainda, o catolicismo como algo que a única realidade não tem nada a ver, né? Mas mesmo os caras que negam as coisas, eles acabam confirmando. Isso que é o mais engraçado. Porque aqui, olha só. O sujeito fala que o pai, o filho e o Espírito Santo não são... Eles não têm identidade, mas todos eles são Deus. Quer dizer, seria um aspecto do atuar de Deus, a gente poderia ver. Então, de novo, né? Todas as coisas que eu vejo, elas vão se encaixando como uma luva aqui em todas essas questões. Por isso eu sou tão obsessivo por essas coisas. Não é uma coisa... Eu estou me enterrando numa coisa e me isolando do mundo. Ao contrário, eu estou expandindo ao máximo. E os outros só percebem como isolamento porque eles estão presos nos currais deles, né? E daí eles têm uma visão emborcada das coisas. Eles acham que eles estão se reconectando, né? Muitos acham que estão se aprofundando, descobrindo mais da realidade. Só que eles só estão presos na bolha, né? Eles não percebem isso. Eles não percebem porque eles formam grupinhos e eles ficam se auto-reforçando, se auto-embanando, achando que, olha, aqui a gente tem a verdade, os outros... Temos aspectos da verdade, mas está enquadrada na nossa bolha, né? Sendo que a proposta de tudo que eu estou apresentando aqui é justamente o contrário dessa mentalidade, né? Apesar de muitos momentos até parecer isso. Bom, então o que a gente tira disso tudo? Que cada individualidade é simultaneamente, né? Unidade, dualidade e trindade. Então, isso é muito interessante, porque você não consegue falar que você não é unidade, ou dualidade, ou trindade. Você é os três ao mesmo tempo. E você é uma individualidade. Isso é algo que demora muito tempo para ser compreendido. Quem já tem um certo traquejo, conhecimento das escrituras sagradas, né? O Kabbalah, Kaibalion, Aguita, Tauteching, todo o cristianismo, islamismo, judaísmo, as mais diversas correntes, né? Princípios herméticos, tudo mais, já está mais familiarizado com isso. Apesar de não ter uma visão provavelmente muito concreta, né? Mais científica, lógica da coisa. Quem já tem essa visão muito desenvolvida, né? Caso haja um acadêmico assistindo isso, a pessoa vai ter saber muitas coisas, né? Que exigem o intelecto, né? Coisas da ciência, conhece fatos, teorias, leis. Só que pode ter um pouco mais de dificuldade em perceber esse aspecto. Apesar dele ter uma base muito boa para ir estudando de uma maneira mais consciente essas coisas. Os dois extremos têm uma vantagem grande e uma desvantagem grande. A questão aqui é fundir os dois num sistema único para você ter uma visão integral da realidade. A gente termina o capítulo 39 aqui e no próximo a gente vai falar sobre os aspectos menores da lei. Ou seja, sobre várias leis que regem o nosso universo, as nossas vidas. E que, portanto, eu acho que é de grande serventia qualquer ser humano, dos 8 bilhões que têm acesso a esse vídeo, conhecerem quais são essas leis. E por que conhecer essas leis e obedecê-las usando a seu favor, tem tudo a ver com você ter uma vida mais feliz. Com realizar seus sonhos, né? Os bons sonhos, diga-se de passagem. A gente se vê na próxima. Saudações, fraterno.